Doses de História A partir de outubro de 1963, sob o comando de Leonel de Moura Brizola, surge no Brasil um movimento denominado Grupo dos Onze, objetivando incrementar as reformas, bem como o rompimento contra o imperialismo americano e a implementação do socialismo no Brasil. O Grupo dos Onze consistia na organização de grupos de onze companheiros. Assim como em um time de futebol, ou comandos socialistas, liderados por Leonel Brizola em fins de novembro de 1963. No início do ano seguinte, Brizola lança o periódico Panfleto, o único a ser editado, que dava as coordenadas sobre a organização dos grupos, Precauções e deveres dos membros e dos dirigentes, com a organização dos grupos dos onze, os quais Brizola fazia uma alusão a onze atletas de um time de futebol, em que os membros de cada relação de onze seriam, segundo ele, os soldados que integrariam as fileiras do Exército Popular de Libertação, ramificados nos principais estados da União. Foram formados cinco mil trezentos e quatro grupos, que resultariam num exército de cinquenta e oito mil trezentos e quarenta e quatro pessoas. Sendo um socialista extremado, Brizola antevia a performance da oposição e lutou com todas as suas forças para evitar o contra-golpe militar que acabaria por acontecer em 31 de março de 1964. seiscentos e sessenta e quatro.